A esquerda, vou ver! Boa tarde a todos! Estamos já, inclusive, nos aproximando também para de noite, mas ainda o sol está brilhando bonito. Para nós é isso que interessa. Nós estamos aqui num dia lindo, mais uma vez aqui numa festa, que é a tradução aqui da nossa sociedade, que é as nossas festas de rei iraim. Quero, então, com isso, novamente agradecer, então, aos nossos porta-bandeiras, que fizeram bonito a sua parte. Claro, nós temos aqui as nossas majestades, que geralmente eu sempre esqueço de agradecer por estar fazendo parte do nosso desfile. Portanto, eu peço que agora eles se tirem de forma e se façam presente, então, aqui em meio da pista. Com isso, claro, o nosso desfile foi abrilhantado por essa banda magnífica, que não é a primeira vez que está aqui, não é a primeira vez que toca no desfile, sabem do que fazem, estrela de ouro, em que promete muito, logo mais no baile, com certeza, também. Quero, então, agradecer aos nossos jovens da beleza. Claro, a Amanda não deu certo, a Nascista fez que o peixe não morreu a nossa isca, mas você fez bonito, parabéns. Quero, então, também agradecer ao nosso departamento feminino, ao departamento masculino, também às demais sociedades que sempre se fazem presente aqui, o nosso muito obrigado. Para fecharmos, então, com chave de ouro, as nossas atividades do ano, nada mais, nada melhor do que estarmos novamente, então, aqui reunidos numa linda festa que, bem provável, nós vamos novamente ter e fazer hoje, aqui. Mais uma vez, muito obrigado, o desfile foi muito lindo mesmo. Eu quero, então, chamar à frente, então, agora, a presidente da sociedade, Arlete Holmboi. Muito boa tarde a todos, agradecimento aos majestades pelos convites, a vocês todos que aceitaram os convites para o nosso último evento. E, assim, hoje, os nossos homenageados são a nossa equipe de tiro. Os nossos diretores, o Vilmar, a Rose, a Sheila e o Kevin e o Rui, não me diram esforços esses anos para deixar as nossas armas em boas condições para os nossos atiradores poderem trazer todos esses troféus para casa. Nós conseguimos ficar campeão geral no masculino e no feminino adulto e no juvenil também. Além disso, eles sempre contribuem para que a gente possa fazer uma bela Chipsen também. Quero agradecer a todos os nossos associados, os nossos amigos e simpatizantes que fizeram um lindo desfile na Chipsen Fest. Aos nossos voluntários que trabalharam nesses 11 dias na Chipsen Fest, o nosso muito obrigado. Eu gostaria de chamar a frente, a rainha das rainhas. Esse ano, além desses lindos troféus que a gente conseguiu, a gente também conquistou a rainha das rainhas. Isso significa que a moça ou a mulher que mais fez pontuações durante os nossos eventos, os nossos campeonatos que a gente teve no ano de 2023. Foi uma disputa cerrada, até o último evento, né? Onde que você conseguiu se consagrar a rainha das rainhas. Boa noite a todos. Eu quero muito agradecer principalmente a sociedade, que desde o primeiro momento me acolheu super bem, é uma segunda família pra mim. Agradecer a Arlete também, que sempre está à disposição de todos nós. A Ui, que não está aqui hoje, mas que cuida das armas com todo amor e carinho, sempre dando pra a gente conseguir os melhores tiros nos campeonatos. Também de todos os seus ensinamentos, que sempre que a gente conseguir, está aqui onde é que está hoje. Agradecer aos meus tios, Rose e Gilmar, que me gostaram até aqui, essa lombarde, me ensinaram a balde do esportivo e fez ficar uma paixão inexplicável. Meu eterno obrigado a todos vocês. Espero que ano que vem eu possa representar tão bem a Chisim. E é isso. Obrigada. Hoje, hoje também nós vamos ter a troca de faixa das realesas da beleza, as majestades da beleza. também vamos estar passando na mesa de vocês. Nós vamos fazer um sorteio de uma ripa, cinco reais a ripa, com três cestas de Natal e duas caixas de cerveja. Pra que a gente vai arrecadar esse dinheiro? É para, no dia 24 e no dia 15, próximo, nós vamos estar ajudando as crianças mais carentes aqui de Jaraguá. No dia 15, nós vamos ter o encerramento do último cantil, aqui na sociedade. E no dia 24, associados nossos, com mais alguns participantes de outras sociedades, vão estar indo nos locais mais humildes, distribuindo boluseiras para as crianças. Pra quem adquire, pra todos vocês ali, uma boa sorte e um bom evento pra todos. O microfone também está liberado para as demais sociedades que aqui queiram fazer o seu convite de algum evento na sua sociedade. Boa tarde a todos. Passando aqui em nome da Sociedade Independência, pra convidar em 27 de janeiro, a nossa festa de rei, onde eu sou rei, junto com o Igor Pura, lá com o filho, com a Emersão Céu. A festa é da 27, a partir das 18 horas, como sempre de costume, animação da banda GDD. Boa noite a todos, às majestades e todos os presentes. Estou estudando o convite para o dia 27 de dezembro, no almoço, beneficente da Pai. Estou com o convite em cima das mesas e eu tenho ingresso à disposição. É R$ 45,00 antecipado. Aí no recanto do almoço, após o 25 de julho, primeiro da direita, a estrela, logo apetear o balcão. Costar na forma do chão, ovelha, frango negado, pôr no buruco e mais buffet. Cleito e Dave, vai estar em demanda até 16 horas. Quem quiser adquirir graça, estou à disposição para vendê-las para vocês. Obrigado. Boa noite, amor. Quero aqui convidar as majestades, em nome delas, todos os participantes da festa. Seu setor, no 25 de julho, vai ter sua primeira festa de rei, da linha, no dia 23 de março. Seu setor, no rei, o senhor Banderlei Wagner, e sua esposa Kelly. Foi a minha animação da banda GBD. Mais alguma sociedade que queira divulgar o seu evento Ainda dá tempo Tudo bem, mais ninguém Então agora vamos a quem mais nos interessa Se você está afim de competir Com este rei e com esta rainha A chance você tem hoje para começar A disputa do novo rei e da nova rainha Será na base do caneco Você tem uma chance grande de hoje Ser o próximo rei em Araraia Portanto, com quem aqui eu falo O nosso rei, Hari Rombro Sete vezes rei aqui na sociedade Juntamente com a sua rainha Alzira Tepo também Já diversas vezes como companheira dele Rainha fecha também há sete vezes Seis Uma média muito boa Se vocês quiserem competir Com este casal Um bom começo Está aí e o convite para hoje Este nosso rei, Hari E a rainha Alzira Contaram com a ajuda Ao longo deste ano Nos preparamos E para convidar A todos Que estão aqui E muitos Mas eles estão para ir E eles contaram Com o primeiro cabaneiro E lá um milho Com a primeira princesa Iracela E eu Juntamente também com o segundo cabaneiro Lua Rafael Filhos E a segunda princesa Marice Lerke Filhos Seu Hari Você não esteve sozinho Azira Vocês Não estiveram Sozinhos Portanto Vocês olharam para o lado Há quantos Que aceitaram O convite de vocês E aqui vieram fazer Esta linda festa Porém Seu Hari Tu sabe muito bem Hoje Você também tem aniversário 83 anos Pela primeira vez É Uma média Boa Vamos Claro Com isso Também homenagear A todos os demais Que também fazem aniversário Nesta data De hoje Ou Datas próximas Que todos os demais Aniversários Também se sintam Homenageados Mas sim Claro Como você em especial Hari Vamos então em conjunto Cantar Os parabéns Com o acompanhamento Da banda Essas majestades O nosso rei A nossa rainha Eles têm uma longa história Aqui nessa sociedade Em julho Seu Hari Julho Fez 66 anos Que ele é sócio Aqui Nesta sociedade Na noite Nas sopas Foram poucas As vezes Que seu Hari Não veio Algumas vezes Não veio Por conta Que foi Namorado Outras Foi Porque ele foi Com a sua rainha Passear Mas quando ele esteve aqui E a rainha também Era sempre Amor no tacho Amor na concha E servindo A essa galera Que sempre faz parte Aqui de hoje Nas sopas Por tanto Seu Hari Com tanto Conhecimento Com tanta Experiência Nós fizemos Uma pergunta Para vocês Vocês também Se prepararam Com um pouco De comida Com um pouco De bebida Para que Nós possamos Permanecer aqui Por algumas horas Para que nós Possamos nos sentir Em casa Porém A pergunta É essa Vocês estão Ou não estão Preparados Para receber A todo Esse pessoal Que aqui Vem Primeiramente Com quem Eu falo Seu Hari Estamos Preparados Em Total Shopping 6,7,80 litros E uma hora e meia Para tomar E depois Cada um Seguido Sozinho Comida também E agora Vamos então Ouvir também A nossa Caraí Ela sempre diz Que está Muito nervosa O nervosismo É apenas Algo que se Tem amanhã Ou que vale Um hoje O que você Mostra dizer Eu agradeço Deus Por ser Um dia Muito lindo E Agradecer Todos Que compareceram Muito bem Vamos então Agora Claro Saudá-los Com os três Vivas Desejando a eles Sempre muita saúde Muita felicidade Tudo o que nós Desejamos Para as nossas Majestades Claro Nós todos Merecemos Em novo Mas em especial Vamos saudar As nossas Majestades Então Como os tradicionais Três vivas Com que eles Sempre estejam Firmes e fortes Durante muitos E muitos anos Aqui conosco Como acompanhamento Da banda Viva Nova São esporte cultural Runa Doce Rio Salão Barbe Agradece A todos Que aqui Sempre se fizeram Presentes Ao longo Desse ano E também Agradece A todos Que aqui Hoje Vieram Por conta própria Fazer a festa A todos os sócios Que aqui Ainda Os demais Que estão presentes A todos os dançarinos Em geral Que aqui estão E se fazem presente A sociedade Agradece E muito E claro A partir das dez horas De tomar um grande baile Com essa banda Estrela de Ouro Com o ingresso Livre Para quem tiver Alguém que queira vir E que possa mandar O recado Venha Porque vai ficar bom O negócio No entanto Também reforçando Para quem quer Alcançar A essas majestades Em números De mês Que a rei iraia Um bom começo Hoje E uma boa sorte A todos Porque a disputa É a base Do Caneco Que vença O melhor No entanto Estes foram os recados Uma boa festa A todos E com isso Então eu digo Adireta Vamos ver E fora de forma